Fala, galera! Beleza? Vamos começar a resolução da prova de física da Escola Naval 2017-2018. Vou usar a prova azul aí como base, beleza? Então, vamos lá. A questão número 21 aí diz o seguinte. A figura acima, no caso aqui, exibe um bloco de 12 kg que se encontra na horizontal sobre uma plataforma de 3 kg. O bloco está preso a uma corda de massa desprezível que passa por uma roldana de massa e atrito desprezíveis fixada na própria plataforma. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre as superfícies de contato, bloco e plataforma, são respectivamente 0,3 e 0,2. A plataforma, por sua vez, encontra-se inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. Considere que em um dado instante uma força horizontal F passa a atuar sobre a extremidade livre de corda, conforme indicado na figura. Para que não haja escorregamento entre o bloco e a plataforma, o maior valor do módulo da força F aplicada em newtons é... Então, aqui. Se liga que ele fala o seguinte aqui. Para que não haja escorregamento. Então, tá. Então, ele dá pra gente o Mi estático e o Mi cinético. Mas ele não quer que haja escorregamento, né. Tem a FAT nesse caso pra esse bloquinho aqui, então, né. Só que que FAT é essa que eu vou ter que usar? Ele diz até ele que ele quer receber uma força máxima, o maior valor. Beleza. Então, eu vou ter que utilizar quem aí, cara. Eu vou ter que usar um Mi estático. Por que eu vou usar um Mi estático? Porque ele não quer escorregamento. Então, você tem que pensar que está na iminência do escorregamento. Então, eu não vou usar o Mi cinético. Eu vou usar o Mi estático, né. Beleza? Tranquilo. Então, agora o que eu posso pensar? Bom, esse sistema aqui tem um vínculo geométrico muito simples, né. Esse aqui é o sistema de poliom... Ou roldana, pra se chamar, mais simples possível. Então, a aceleração dele é constante, que a gente diz. Então, vale a aceleração pra cá, é pra lá, é constante. Então, é um problema mais tranquilo. Então, tá. O que a gente vai fazer, então? Vamos pensar no sistema bloco e plataforma. Beleza? Como é que eu calculo força, por exemplo? Então, olha que essa força está aqui. Ela também está aqui, ó. Certo? Porque o fio é ideal, tá? O baço é desprezível, como ele diz. Então, a força é aplicada aqui mesmo pra cá, né. Beleza? Tranquilo. Só que a gente sabe que não pode haver escorregamento. Se não pode haver escorregamento, é porque vai estar a fat pra cá, ó. Justamente pra esse bloco não ir. Beleza? Tranquilo? Então, você tem que até pensar que a fat tem que ser maior que essa f aí. Se a gente for pensar rapidinho. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora pra safar o nosso problema? Aí, a gente já chegou numa conclusão boa. Mas a gente sabe o seguinte. Que força é o quê? Segundo a lei de Newton. Massa vezes aceleração. Só que a massa de quem? A massa aqui, eu vou ter a massa do bloco, mais a massa da plataforma, né. Vezes aceleração. Lembra que isso aqui é uma força resultante. Então, eu preciso também da massa resultante. Na massa resultante, eu posso pensar esse bloco e a plataforma como sendo uma coisa só, nesse caso. Então, eu acho que é o quê? Que f é igual a 12 mais 3, 15, vezes aceleração. Então, eu chego que a aceleração é f sobre 15. Beleza? Tranquilo. E agora, você vê nesse bloquinho, as forças que eu coloquei nele aqui. A gente também teria o seu peso pra cá. E sua normal aqui, que se anula, né. Beleza? E aí, o que eu poderia falar aqui, então? Eu poderia falar que fat menos f é igual ao quê? É a massa resultante de que a... Agora, assim, eu tô olhando só o bloquinho. Então, a massa do bloco vezes a aceleração. Beleza? A fat, ela ganha dessa f, né. Ele fala que não pode haver escurregamento. E ela ganha. Então, o que eu posso falar aí? Fat. Como é que eu calculo fat? Fat é o quê? Mi vezes a normal. No caso, como eu quero um valor máximo pra esse f, eu tenho que pensar no mi estático máximo que eu tiver ali. O mi estático dele, né. Que é o máximo que eu diga assim. Que tá na iminência do movimento. Então, esse é o mi estático, né. Foi mal. Eu até expliquei meio estranho agora. Mas você entendeu o que dizer. Então, eu vou pegar lá o 0,3. E vou multiplicar pela normal. Só que você sabe que é normal em módulo é igual ao peso. Como é que eu calculo o peso? Massa vezes a gravidade. Então, massa 12. A gravidade ele pede pra considerar aproximadamente 10. 12 vezes 10, 120. Pode chegar aqui, 12 vezes 10. Fica quanto, então, a fat? 0,3 vezes 10, 3. 3 vezes 12, 36 newtons. Então, a gente chega aí que a fat é igual a 36 newtons. Beleza? E agora? O que eu posso fazer aí, então? Agora, se eu substituir aqui nessa equação aqui. 36 menos F é igual a massa de B, que passa no bloco. 12 vezes a aceleração que a gente chega, que é F sobre 15. E agora é baixo a gente resolver isso aí. Como que eu vou fazer isso aqui? Vou dividir aqui por 3. Por 3, 12 dividido por 3, 4. 3 dividido por... 15 dividido por 3, 5. Certo? Beleza. E agora eu vou passar, vou multiplicar os dois lados por 5. Será que é o melhor jeitinho? É, acho que é. Então, vamos lá. 36 vezes 5 vai dar quanto? 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15, 180. Então, vai ficar 180 menos 5F é igual a 4F. Então, fica 180 é igual a 5 mais 4, 9F. Então, a gente pode falar que F é o quê? 180 dividido por 9. 20, né? 20 newtons. Então, essa seria a resposta aí para o valor máximo do módulo dessa força F. Se eu não engano, letra D. E aí? 20 newtons. 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 21 newtons. 20 newtons.